Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês que já faz algum tempo que eu fiquei devendo, na verdade, esse vídeo de algumas pessoas que me pediram para contar como foi a minha experiência com o visto D7, que foi o visto que eu vim para morar aqui em Portugal. Então eu vim falar sobre esse visto hoje e eu vou procurar ser rápida aqui na explanação, porque realmente é uma experiência longa, foram aí mais de um ano e meio de programação para vir para morar aqui em Portugal. Quando eu decidi que vim morar aqui, eu já sabia que viria para ficar, eu não pensei em vir, passear, mesmo porque eu já conhecia Portugal, eu já tinha vindo para cá em 2002 e conheci então na região do sul, mais no sul aqui do país, que era Lisboa, fiquei hospedada lá. Então já conhecia Portugal, então realmente quando eu decidi que viria morar aqui, eu já vim mesmo para ficar, eu não fiquei com aquela coisa de vir, conhecer o país e voltar, não. Eu já defini que eu queria vir mesmo e já comecei logo aí o planejamento para estar vindo morar mesmo. Então aconteceu que em 2015 eu acabei saindo do meu antigo emprego. Para quem não sabe ainda, minha profissão no Brasil eu era farmacêutica e era uma profissão que não me dava prazer, eu estava sempre ali meio adoecida de trabalhar na farmácia, porque a farmácia exige muito do profissional farmacêutico, porque a gente fica num fogo cruzado, entra ali a exigência de você bater metas de vendas e ao mesmo tempo você se preocupar com a saúde do seu cliente, do seu paciente. Eu não gosto de muito medicamento, porque eu sei como é que é o sistema por trás da indústria farmacêutica, mas isso é um assunto aí talvez para um próximo vídeo, que eu quero ver se eu consigo me ater aqui, que mais objetivamente aí no vídeo, porque senão eu vou ficar dispersando para outros assuntos, que na verdade é tudo um aglomerado de coisas que me levaram a tomar a decisão de estar morando aqui. Bom, na verdade então eu tinha saído da farmácia, estava buscando ali uma nova opção de vida para mim, porque eu não queria mais trabalhar aí na área de farmácia. E eu estava na época meio depressiva, então eu decidi, falei, bom, ou eu vivo o meu sonho, ou eu vou realmente viver uma coisa que me faça feliz, ou eu vou entrar no psicotrópico de novo, eu vou entrar nos medicamentos alopáticos para combater a depressão. Já tomei muito antidepressivo e realmente se eu fosse me entregar ali naquele momento, se eu fosse me entregar ali naquele momento, eu acabaria mesmo voltando novamente para os antidepressivos e eu realmente não queria mais isso para mim. Então eu comecei a fazer um planejamento, fiz vários cursos, fiz cursos de coaching, e nesse ínter eu fiquei sabendo da possibilidade de eu ter um visto comprovante, se eu tivesse um comprovativo de renda eu poderia morar aqui em Portugal com visto legalizado, porque eu não queria vir como turista e simplesmente ficar me arriscando aqui a ser deportada ou a ser expulsa do país. Então eu fiquei sabendo desse visto, que eu tinha a possibilidade então de ter o visto D7 e comecei a fazer as minhas pesquisas assim como vocês fazem também, de vídeo em vídeo, de pergunta para um, pergunta para outro, ia no site do consulado também, lia, tentava entender as leis ali que são especificadas, fui procurando muita coisa para eu poder me estruturar e estar vindo para cá. E na verdade ali eu morava em Santa Catarina nessa época, eu não morava em Curitiba e eu achei que o consulado também estivesse em Florianópolis, mas não tem. Quem mora em Santa Catarina, o consulado que faz o atendimento é o consulado de Curitiba. Então você pode enviar os documentos para Curitiba e depois você vai lá só para a entrevista ou então você vai até lá entregar e já faz a entrevista no dia. Então eu preferi juntar todos os documentos e ir pessoalmente no consulado e já fazer toda essa parte já burocrática numa vez só. E como eu já tinha já a intenção de ficar, de vir mesmo para ficar e eu tinha certeza absoluta que o visto ia sair porque eu tinha todos os requisitos necessários para que ele saísse, eu falei, bom, quando estiver tudo pronto na documentação eu já faço o desmanche da minha casa, que até tem vídeo no canal que eu vendi tudo, que eu entreguei ali o apartamento. Então como eu já havia decidido ali nesse tempo de pesquisa que eu realmente iria dar a entrada no visto e que ele viria para cá e como eu tinha todos os requisitos ali para que fosse aprovado o visto, eu falei, bom, então eu já entrego a casa e já vou para Curitiba de uma vez, entrego os documentos lá e de lá eu já faço, compro a passagem e de lá já faço o embarque para Portugal. E aí acabou que eu fui pesquisando e nesse ínterim também fui vendo todos os outros detalhes que eram necessários para fazer essa mudança de país, não só na parte do visto, mas eu fiz um checklist aí que depois no próximo vídeo, se você tiver interesse, eu posso passar esse checklist que eu fiz para não esquecer de nenhum detalhe e vir realmente de uma forma bem garantida que eu pudesse ter aí um respaldo de vir tranquilamente para cá, porque como eu vi sozinha, eu só tinha eu para contar, na verdade eu só tenho eu mesma para contar, então eu tenho que ser uma pessoa que tem todo esse mecanismo de precaução mesmo com o futuro, então eu tenho, apesar de ser uma pessoa que sou bem desligada, desapegada de determinadas coisas, eu gosto de ter tudo meio no meu controle até para que eu possa me poupar. Bom, então nessa época o que eu fiz? Além de eu estar guardando dinheiro para estar vindo de uma forma monetária, que me desse aí uma garantia, porque eu sabia que eu ia ter que pagar aluguel com calção, uma série de fatores aí que eu saberia que iria gastar bastante no começo, então fui fazendo ali a minha poupança, já tinha um dinheiro guardado, fui acrescentando um pouco mais nesse dinheiro para poder vir de uma forma segura. aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que o consulado que eu iria fazer os meus trâmites não seria o consulado de São Paulo, então os moradores de Santa Catarina e do Paraná, todos os trâmites são feitos no consulado de Curitiba, esse consulado é um subconsulado do estado de São Paulo, então tanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, todos eles fazem parte do subconsulado de São Paulo, só que Santa Catarina e Paraná então são nesse consulado de Curitiba. Então o que eu fiz? Eu mandei um e-mail, primeira vez que eu mandei um e-mail tentando pegar informações no consulado, se vocês quiserem, quem é do Paraná e de Santa Catarina quiser, eu vou deixar um e-mail aqui do consulado de Curitiba, eles não demoram muito, para responder, então eu mandei um e-mail a princípio perguntando qual seria o visto que seria mais indicado para mim, só que nessa época eu mandei, eu não sabia direito como que os portugueses, o português em si ele não gosta de e-mails muito extensos, muito detalhados, perguntando tudo num e-mail só, e agora até acostumei que eu também não gosto desse tipo de coisa, até já fiz um vídeo aqui no canal pedindo para quem escreva para mim que faça um e-mail sucinto. Então na verdade, na época eu fiz um e-mail muito extenso e acabaram que me responderam ali uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava pedindo. Aí eu mandei um segundo e-mail falando que não, que eu tinha condições de me manter no país e que eu acreditava que o visto que seria ideal no meu caso seria o visto D7, que era para pessoas que comprovassem então rendimento para estar se sustentando aqui em Portugal, porque no primeiro e-mail ela achou que eu estava me referindo ao visto de estudante, que eu queria vir para estudar. Mas aí eu acabei mandando esse segundo e-mail, que eu vou aqui ler para vocês como foi o segundo e-mail que eu mandei, que ela me respondeu após três dias de uma forma também bem direta e objetiva. Escrevi assim, bom, bom dia, eu tenho 55 anos e só tenho um rendimento que me possibilita o visto D7. Sempre tive o sonho de morar em Portugal para resgatar minhas origens, meus bisavós eram portugueses. E também para conhecer as maravilhas desse país tão acolhedor. Só que tenho algumas dúvidas, as quais peço a gentileza de me orientar e vou enumerá-las abaixo para ficar mais fácil para o consulado. Como eu moro em Santa Catarina, gostaria de saber como posso iniciar o processo enviando os documentos pelos correios. Pretendo ir em meados ou final de abril. Quando devo iniciar o meu processo de visto? Posso já comprar a passagem para aproveitar alguma promoção, visto que comprar em cima da hora fica mais onerosa? Como devo proceder? Espero ter expressado bem as questões, mas qualquer dúvida, por gentileza, pode me perguntar por e-mail mesmo. Fico grata pela atenção e aguardo as orientações. Atenciosamente, Maria Lúcia Carvalho. Então, vocês vejam que foi, apesar de ter sido, na minha concepção, foi um e-mail sucinto, foi um e-mail breve. Mas, mesmo assim, a resposta que eu tive foi, ver anexo. Então, por aí vocês veem que realmente não adianta você querer esplanar a sua vida ali para o consulado, que eles não vão nem ler o seu e-mail. Mande simplesmente falando, eu preciso saber quais os documentos que eu preciso para dar entrada no visto D7. Já mande escrito isso, porque eles não vão ler, eles não se interessam em saber aí todas as suas dúvidas, pesquise, vá na internet e faça o que você tiver que fazer, porque eles não estão ali para esclarecer dúvidas, eles estão para mandar os documentos que você precisa levar e você tem que ver todo o resto. E aí eu comecei a perceber que o meu direcionamento ali para essas questões burocráticas tem que ser direto e objetivo da mesma forma que eles são também. Então, eu comecei a fazer a coisa mais direcionada mesmo e acabei acostumando. E agora também sou uma pessoa mais prática e isso daí até me beneficiou também em algumas coisas. E eles me mandaram um anexo e esse anexo eu vou passar para vocês agora, colher esse anexo para vocês e vou tentar explicar mais ou menos também de uma forma rápida e num próximo vídeo talvez a gente estenda um pouquinho mais, falando um pouco mais aí dessa experiência para a vida não ficar muito longo também para vocês.